Olá pessoal, eu sou a Keké, e eu sou a palhacinha Nath, é a palhacinha Keké, você esqueceu da sua profissão agora? Somos palhaças? Eu sou a palhacinha Keké, é galera, a gente já era né Keké, mas agora é oficial galera, isso, e hoje nós estamos aqui, por que Keké? Porque rolou a ação do Adoption Bustico, uhuuu Keké! Tô muito feliz, uma pirueta, duas piruetas, brava, brava, ai meu Deus, ai que fofo, gente olha meu look de palhacinha, galera Keké ficou uma palhacinha muito fofa, olha isso, aqui mamãe deixa eu mostrar seu look, ela colocou um nariz de palhaço verdadeiro e um cabelinho gente, ficou muito fofo e o seu Keké? Mostra o seu aí, os detalhes, eu adorei o chapéuzinho da Keké galera, tem um ursinho, tem corações, tem o cabelo da alerquinha Então vamos trabalhar palhaça Keké, vamos pro circo galera, e acaba daqui 4 semanas É, então vamos aproveitar né Keké? Vinde, vamos aproveitar! Vamos lá! Bora! Olha isso! Mais god! Aqui é a nossa casa mamãe! Chegamos no nosso lugar Keké! Chegamos! Ai meu Deus, que tudo! Aqui mamãe! Rei macacos! Todos saudam o rei, todos saudam o rei, todos saudam o rei! Que fofo o Keké! Olha o macaco toy mamãe! É o macaco pequeno galera! E eles ficam segurando coisinhas no rabinho, olha só o Keké! Olha gente, olha! Que bonitinho! O macaco segura um bastão, sei lá! E o macaco toy um... O que é isso aqui? Um prato! Isso, muito legal! Que os de lá? Esses daqui tem ninja, Keké, olha lá! Macaco ninja! Ai que fofo! Ele segura o que no rabo? Eu não sei o que que é isso, mas deve ser algum instrumento de lutar! E tem um macaco de negócios! Macaco chique galera! Ele carrega uma mala! Muito chique né Keké? Muito chique! Adorei o circo! Olha lá em cima Keké! Olha que linda a estrutura do circo gente! Que linda! Só tá faltando a plateia né galera! É gente, a plateia! Assim não tem como fazer palhaçada! Gente, eu vou contar uma piada pra vocês! Ah, Keké vai começar com a piada! Vai lá Keké! Qual é a roupa preferida do macaco? A roupa preferida do macaco? Deixa eu perguntar, qual que é a sua roupa preferida? É, ele não me respondeu Keké! Qual que é Keké? O macacão! Ah! O macacão galera! Adorei Keké! Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da piada da Keké! Isso! Ela serve pra fazer uma palhacinha né galera! É preciso gente! É gente! Mamãe, olha o que a gente pode ganhar! Vamos ver Keké! O macacão bino mamãe! O legendário! 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 Os que estão no preto aqui são legendário com certeza né Keké! Isso! Isso aqui parece ser um algodão doce! Olha só! É, parece super ser um algodão doce! Um algodão! Olha, uma bicicletinha de palhaço! E tem até carrinho Keké! Cadê? Um carro! Olha! Ah, eu vim pra trás da placa! Mamãe, aqui ó! Aquela caixinha de... Surpresa! É! Caixa surpresa! Ta, 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 ta! Tum! Tum! Põe! Dois palhaços! Mas elas lembram também aquelas caixinhas de pipoca, sabe Keké? Caixinha de pipoca, gente? O que que a gente tá falando? Parece Keké! O que que ela tá falando? Nossa, mas tem vários prêmios legais né Keké? Então vamos começar a comprar aqui, pra gente ver o que a gente vai ganhar! Aí, mamãe, essas são as caixas Sim, tem a comum, né? Quanto que ela é aí, Keké? É 600 600, galera E esse aqui é com Robux, galera Ai, meu Deus, quanto que é, Keké? Clica lá pra gente ver 195 Então a gente vai fazer o seguinte, galera A gente não tem muito dinheiro no jogo Mamãe, a comum tem 0% de mil legendários Então o legendário só vem aqui, Keké Legendário só vem aqui Então a gente vai fazer o seguinte A gente tem pouco dinheirinho do jogo, como vocês podem ver A Keké tá pobre aí Então a gente vai comprar mais da Premium aqui, né, Keké? Depois a gente junta um pouquinho do dinheirinho do jogo É, a gente vai comprar uma comum, né, mamãe? Sim, então vai lá, Keké Compra aí a comum Tá E vamos ver qual que a Keké vai tirar, galera O que a Keké vai tirar? O que eu vou tirar? Já pensou se você tira justo no lendário? Nossa, eu não tô tirando, olha Eu tenho uma gato normal, olha o chicletinho E algodão doce Ai, que delícia, algodão doce Amei Gostei, Keké Ai, esse macaquinho Que bonitinho que ele é, Keké E é que eu ganhei, mamãe? Olha, Keké Ah, tem que tá fora de casa Ah, que pena Nossa, ele é altão, Keké É muito alto Se nem nos baixinhos a gente tá dando conta Imagina nesse alto Imagina Gente, mas o seu macaquinho é muito fofo Olha lá Muito fofo, gente Ele coça a cabeça Ah, e Keké O que faz pra ganhar aqui? Ah, tem que conversar bem aqui Vamos conversar A gente não conversou Por isso que a gente não tá entendendo nada Eu sou o macaco do brinquedo Mestre de diversão Percebe-se Dê-me três pratos E eu vou ensinar Seu macaco Como a alegria Se espalhou Como um Como um É, gente Eles falam meio complicado Ah, não Você não tem o suficiente Eu preciso de três pratos Para transformar o seu macaco É, a gente não tem pra Então o que a gente deve precisar Desse pratinho aqui Que tá no rabinho dele É, dele Porque esse pratinho aqui Tá aqui pra ganhar, olha Sim, Keké E esse pratinho Ele é o que? Eu quero muito esse macaco de brinquedo, galera É verde É raro, galera É raro É raro Então, olha Aqui tem 30% de vinho, Keké E meu algodão doce? Come ele Será que dá pra comer? Dá pra ver que eu tenho muitas comida Gente O que é que é teu ovo de páscoa até hoje, galera? Vai lá, o que é? Dá pra comer Ah, comeu tudo Como assim? Já acabou? Vamos lá agora Comprar prêmio Tá, mamãe Compre aí Que eu vou comprar também Já comprei a minha primeira, galera Tá bom Comprei aqui também Vem aqui pra frente Keké Vem aqui pra frente Ai, choquei Mas você chocou? O que é? Chocou a cachinha? Agora abre o seu, mamãe Tá, Keké Vamos lá, galera Vamos ver o que eu vou conseguir Mãe, fica quieto 3, 2, 1 E já Ai, meu Deus A cachinha surpresa abriu E eu ganhei Um macaco Normal Macaco pogo E o monociclo Keké Olha só Um monociclo igual eu Eu vou comprar outra, mamãe Espera aí, Keké Deixa eu te mostrar aqui Meus Olha isso, Keké O que? Não tô vendo Deixa eu chegar aqui pra frente Olha Ai, que legal Tipo pula pula De macaquinho, gente Muito fofo Muito fofo Adorei Vou comprar mais uma, tá, mamãe? Nossa, Keké fica muito empolgada, galera Gente, fica muito empolgada Então vamos lá, vamos comprar mais uma Comprei Agora espera, tá ansiado? Tá Seu nome tinha que ser Keké Ansiedade, galera Ela abre os negócios antes da hora Vem, mamãe, tô ansiosa Vamos lá Aqui, vem 3, 2, 1 E... Já Eu ganhei um prato, Keké Deixa eu ver Eu ganhei o meu... Eu ganhei o carro Ah, não, a gente vai ter que ir lá fora A Keké ganhou o carro O carro é o ultramar Vamos lá fora, minha filha Keké, sabe Eu ganhei outro... Pula, pula Como assim, pula, pula? Ah, tá Aquele brinquedinho Esse aqui, ó Eu lembro Então vamos lá pra ver o carro da Keké lá fora, galera Gente Spau na ele Ai, que lindo Ai, meu Deus Agora a gente tem o carro O nosso carro O carro da nossa professora Tchau Espera Tchau Ai, muito lindo, gente Olha que legal E ele faz som, Keké? Espera aí Não Ele, infelizmente, não tem barulho, né, mamãe? Eu acho que não Na edição a gente vai ver melhor Porque a gente tá com o áudio desligado, né, Keké? Isso Nossa, mas ele é cheio de bolinha, Keké Que fofo, adorei Ai, Keké O quê? Eu vou usar aqui o meu monociclo Ai, eu vou usar aqui também Gente, mas peraí Eu tô usando os dois, Keké Olha isso Meu Deus Eu tô usando o monociclo E o pula-pula Olha isso, galera Meu Deus Quem consegue fazer isso, Keké? Só você mesma Olha isso Ele é muito alto, né, Keké? Ele é muito alto Olha, eu tô girando E galera Já deixe o seu like, Keké E se inscreva se ainda não for inscrito Isso mesmo Vamos lá comprar mais, Keké Aqui Vamos comprar Comprei, mamãe Comprei Nem vou esperar a mamãe, gente Ai, Keké, os meus acabaram Acabou? Eu ganhei O macaco de negócio Ai, eu não tô acreditando Gente, Keké Eu ganhei o macaco de negócio Meu Deus Vamos conversar aqui Eu sou o macaco negócio Mestre da economia Keké, que é preciso de economia mesmo, galera Para três pastas Vou ensinar seu macaco Os mais finos detalhes do negócio Keké ganhou Eu tô muito empolgada, galera Eu também, gente Eita, meu Deus Atrapalhou aí, né? Ai, gente A gente vai conseguir Acho que isso vai fazer Mas seja Ai, meu Deus Nem deu pra ler Só a equipa Só a equipa Keké Só mais Seja feliz Que linda, galera Muito linda, gente Deixa eu ver isso, Keké Olha, gente Mostra os detalhes dele Deixa eu sair daqui de perto Toma um vulgo aqui Para mostrar o macaquinho da Keké Gente, olha Ele carregou a malinha Ele é muito fofo, Keké Muito Qual vai ser o nome dele? A galera vai escolher Então, pessoal Deixem aqui nos comentários Que a gente vai escolher o nome E no próximo vídeo A gente vai mostrar o comentário Que a gente escolheu, né, Keké? Isso Eu vou deixar aqui na tela E vamos ver O que o macaco é, mamãe? Ele é ultra raro Abriu o céu agora, mãe? Já abriu? Não, Keké Eu não tenho mais dinheiro Ah, tá Eu só tô aqui Será que eu tenho mais, gente? Olha aí, Keké Se você tem mais dinheiro Eu tenho Sério? Aê Vai dar pra comprar mais Vai que você ganhou de brinquedo Tô doida com de brinquedo, galera 3, 2, 1 e... Eu quero macacalbino Eu ganhei macacalbino Meu Deus Só foi eu falar Que eu ganhei o macacalbino Meu Deus A Keké é muito sortuda Meu Deus, gente Muito sortuda A minha broquinha é muito linda Olha que coisa mais... Só por que você ganhou o macacalbino? Só por que, gente? Minha tela trava aqui Aê Que lindo Que bom Keké, olha aí Eu acho que ele é legendário, Keké Eu também acho, mamãe Ele é legendário Legendário Gente, a Keké ganhou O macaco de negócios E o albino E o albino Olha isso Agora eu quero macaco e rei, gente Ah, sério? Eu prefiro macaco toy Eu tô doida com ele, galera Pra que eu tenho mais dinheiro? Eu tenho Ai, gente A Keké comprou Esse foi o último, Keké Então, ele vai ser especial A gente vai ter que abrir ele Num lugar especial Onde? Aqui em cima Onde? Da placa aqui, Keké Ah, tá, mamãe Você consegue subir lá? É claro que consigo, gente Eu acho que eu que não vou conseguir É, eu também não Aê, consegui Ah, caí A gente vai ter que treinar aqui no circo, Keké Malabarismo Aqui, mamãe Subiu? Subiu Tá, espere por mim Tá bom Ah, gente Eu tinha conseguido eu cair Aê, Keké Senta, senta Sentadinha pra dar sorte Ai, meu Deus Eu tô caindo aqui, mas tudo bem Ok, vou ficar de frente pra Keké, galera Tá, gente Esse agora tem que dar sorte, Keké 3, 2, 1 E... O que será, galera? Eu ganhei outro carro Eu posso tirar esse carro, mamãe Ai, que ótimo, galera Queria, Keké ganhou o pulo a pulo Que você não tinha ganhado ainda, Keké Eu já tinha ganhado sim, mamãe Você já tinha ganhado? Sim, eu ganhei Eu tenho dois agora, gente Ah, sim Gente, eu tô muito feliz que ganhei o macaco albino e o macaco de negócio Então você vestir seu macaco albino agora Pra gente ver ele bem foco Sim, sim Vem aqui, vem aqui Gente, eu não tenho muitos itens porque faz um tempo que eu não entro na dobra, não Tá? Oh, a coroa Ai, ficou lindo, eu adorei Eu também gostei, mamãe Ai, eu amei assim, Keké Já tá ótimo assim Vai colocar um óculos também Nossa, muito estiloso, hein Ah, não gostei Vai deixar só de reizinho? Vou, mamãe Amei, galera Também Olha isso, gente Vou pegar Oh, olha isso Keké Claro que não Eu te dou o carro, mamãe Ah, você me dá o carro? Sim, eu dou o carro Assim a gente pode postar corridas de palhaças malucas Então vem aqui pra eu te dar o carro? Aceita aí, mamãe Aê, galera Eu vou ganhar o meu carrinho processando E pronto Vamos lá colocar ele aqui pra gente postar uma corrida aqui, Keké Tá Então aqui, ó A gente tem que dar a volta aqui Tá? Cadê você? Ué, mas eu tô virando e você tá virando Aqui, ó Que lindo, gente Parece aqueles carrinhos de brinquedo 3, 2, 1 E... Já A gente tem que voltar aqui, Keké Nossa, saindo prejuízo, galera Enganjei Não, não Vou passar Gente, cuspi tudo aqui no mal Não, gente Não Ai, eu enganjei Eu tô na frente Eu ganhei Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu ganhei Gente, eu cuspi tudo aqui no computador Que horror, galera Vou ter que limpar o computador ali agora Que nojo Então, pessoal Eu acho que nesse vídeo a Keké teve muita sorte, né, galera? Eu também acho Nossa, ela conseguiu o macaco albino e o macaco de negócios Em um vídeo só, Keké Em um vídeo Muita sorte Muita Então foi isso, pessoal E por que vocês estão gostando? Não esqueça de se inscrever E deixar o seu like, Keké Com vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Keké, garro aí, Keké Beijinhos Uhul O meu macaco é rei, mamãe Tá podendo, hein Tô podendo Meu carro de brinquedo Tchau